Sabe aquela observação que vocês fazem quando está todo mundo um atrás do outro ali na coreografia? Vai! Não, acho que segura um pouquinho, segura um pouquinho no quadrado. Não, não, tá bom, não precisa ser muito perto não. Vai! Isso, olhou, olhou, valeu, é isso mesmo, vai! Abaixa, abaixa, abaixa. Isso, para cá, para cá. Baixa um pouquinho, Bia. Isso. Baixa um pouquinho, Raquel, isso. Ótimo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.